Meus amigos, acreditem se quiser, pois bem aqui onde eu estou, ontem à noite, o vizinho falou pra mim que tinha um pantalma aqui brigando, um dizia para o outro, dois para mim e um para tu, dois para mim e um para tu, e ele ficou observando, e no meio daqueles dois para mim e um para tu, ele via que o pantalma descia e ficava na terra cavando um buraco, aí ele achou que era uma botija, ele pegou e colocou ele logo cedo, desde cedo que eu estou aqui cavando, mandou eu derrubar esse pé de mamão macho, mandou eu derrubar esse pé de aticum, olha aqui como é que está ficando, agora dois para mim e um para tu, agora eu que estou aqui, desde esse buraco aqui, e ninguém acha que essa botija, que está ficando muito forte, oh é! E aí Olha!